E eles foram chamados de Escola da Lata de Lixo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Ashcan School. E o Ashcan School foi um movimento artístico que surgiu lá no início do século XX nos Estados Unidos. E representava cenas do cotidiano da cidade de Nova York. Principalmente cenas dos bairros mais pobres. Os artistas que fizeram parte desse grupo, na verdade eles não se uniram, não pensaram em fazer um grupo. Não teve um manifesto, não teve uma proposta muito bem esclarecida. Mas eram artistas que viviam naquele ambiente e que tinham assuntos que foram tratados nos seus trabalhos que eram muito parecidos. Então eles foram chamados de Ashcan School. A tradução desse termo, dessa expressão é a lata de lixo. Então tem relação com a temática que eles abordavam. Se eles falavam sobre pobreza, miséria, retratava a escora da sociedade. Então eles foram relacionados com lixo, mais ou menos isso. Muitos desses artistas se encontraram lá na Academia de Belas Artes da Pensilvânia. Porque eram alunos de um grande artista realista americano que era o Thomas Anschutz. Outros também trabalhavam como ilustradores em alguns escritórios de jornais lá na Filadélfia. E essa característica de trabalharem com jornalismo fez com que eles se preocupassem em representar essa realidade dos bairros mais pobres muito fiel ao que era realmente. Porque é um caráter jornalístico ser fiel à realidade. Então olha como as coisas se casam, né? Então tanto profissionais que eram jornalistas e que faziam ilustrações, trabalhando lá com notícias. O trabalho deles se aproximou muito ao trabalho de alguns artistas que fizeram parte da Academia de Belas Artes. Mas que no futuro, vamos ver nesse vídeo, que eles se rebelaram contra o sistema. E por isso que lançaram essa nova visão da arte. Era uma visão diferente da arte, fora aquela que era exposta nas grandes instituições de arte daquela época. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Roger Cahill e Alfred Barr numa revista chamada Art in America no ano de 1934. Então os artistas que participaram desse grupo enquanto estavam trabalhando não se chamavam de Ashken School. Exame foi dado posteriormente. E na verdade eles utilizaram esse termo para designar toda uma característica que fez parte do trabalho desses artistas dessa época. Então esse termo foi utilizado para definir o trabalho de artistas desse período que se interessaram em representar cenas do cotidiano da cidade de Nova York. E os artistas mais famosos que trabalham esse tema, esse estilo, incluem Robert Henry, George Lux, William Glakes, John Sloan, Everett Sheen, entre outros. E esse termo foi utilizado particularmente para definir o trabalho de alguns artistas que fizeram parte do grupo The Eight. Que a partir de 1900 começaram a se interessar por cenas do cotidiano de grandes cidades. E grande parte dos artistas que integraram esse grupo do Ashken School fizeram parte também desse grupo The Eight. Na verdade era mais ou menos a mesma coisa. Só que outros artistas foram englobados no Ashken School além desses do The Eight. Robert Henry, John Sloan, Guilherme J. Glakes, Everett Sheens e Lux foram o núcleo de uma associação informal de pintores que, em reação aos procedimentos restritivos de exibição acadêmica, montaram uma controvertida exposição independente na Backbath Gallery em Nova York em 1908. E o mais interessante é que, da mesma forma que alguns artistas tinham um posicionamento político muito forte, e justamente por isso se preocupavam em representar os menos favorecidos, já outros eram até mesmo apolíticos. Mas o que aproximava o trabalho de todos eles era o gosto por representar cenas do cotidiano. Na verdade, todos eles queriam fazer um tipo de arte que ia contra aquele excesso academicista, ou então a temática exigida nas grandes instituições. Eles fugiram de todos os aspectos do tipo de produção artística que era vigente naquele momento. E naquele momento, o tipo de arte produzida não falava claramente ou não abordava a temática abordada pelos artistas do Ashken School. Então, eles queriam representar algo que havia sido escolhido ou deixado de lado por aqueles que produziam a arte tradicional. Eles queriam demonstrar a realidade da vida moderna, as transformações da vida moderna. E o estilo de arte que era produzido naquela época meio que não conversava com essa realidade. E o Robert Henry, que foi o pai do espírito da Ashken School, disse que o sonho dele era que a arte se assemelhasse muito ao jornalismo. Uma das principais frases dele foi que a arte deveria representar tanto a lama quanto a neve que haviam sido congeladas na Broadway durante o inverno. Então, olha quanta simbologia nessa frase. Pra ele, a arte deveria representar tanto a lama, que simboliza a escória, quanto a neve, que simboliza as coisas boas, e a Broadway, que simboliza o entretenimento durante o inverno. Ele também estimulava muito seus alunos e seus amigos a pintarem com um estilo robusto e descompromissado, muito parecido com o estilo do seu poeta favorito, Walt Hitchman. Ele também dizia que as pessoas não deveriam ter medo de ofender o gosto contemporâneo. Na visão de Robert Henry, aqueles assuntos tratados pelas obras da Ashken School, como, por exemplo, os bairros pobres, pessoas da rua, crianças brincando, lutadores de boxe, davam mais estímulo, era uma temática mais interessante para os alunos, para os artistas daquela época, do que aqueles assuntos que eram tratados sempre dentro das principais instituições e nas principais academias de arte daquela época. E as pinturas desse movimento começaram a surgir mais ou menos no mesmo período em que a ficção realista de Stephen Crane, Theodore Tracer e Frank Norris começaram a achar e encontrar o seu público. Nessa mesma época, os jornalistas estavam chamando a atenção, criticando a arte produzida pelas instituições, porque não demonstrava a realidade das grandes cidades. E, na verdade, a proposta do trabalho dos artistas da Ashken School era totalmente contrária aos trabalhos que eram mais comerciais naquela época, que eram mais demonstrados, como, por exemplo, do impressionismo americano e do realismo americano. Então, eles traziam um tipo de trabalho que ia contra todas as correntes vigentes naquele momento. Em contraste com o trabalho altamente polido de alguns artistas como John Singer Sargent, William Merritt Chase, Kenyon Cox, Thomas Wilmer Davin e Abel Trayer, os trabalhos da Ashken School eram geralmente de tons mais sombrios e mais grosseiramente pintados. Muitos capturaram os momentos mais duros da vida moderna, retratando crianças de rua, prostitutas, alcoólatras, alguns tipos de animais abandonados, metrôs, habitações lotadas, mulheres lavando e pendurando roupa no varal, teatros barulhentos, pugilistas e lutadores no tatame. E essa preferência por representar a pobreza, que, na verdade, o tema principal de todas essas obras foi a pobreza, não foi muito bem aceito pelos críticos. Eles disseram que essas obras não seriam muito bem acolhidas ou muito bem vistas pelos colecionadores de arte ou pelas instituições que iriam escolher as artes que seriam veiculadas em grandes exposições, ou seja, que essas obras seriam dificilmente inseridas dentro do circuito artístico. E, na verdade, o que definiu ou determinou o fim desse estilo da Ashken School foi o advento do modernismo dentro dos Estados Unidos. Então, a partir do Armoury Show de 1913, e principalmente com a abertura de várias outras galerias a partir da década de 10, esse trabalho que era considerado tão provocativo pelos seus contemporâneos, né, da Ashken School, quando o modernismo começou a ser inserido dentro dos Estados Unidos, com aquelas características tão fora do academicismo, meio que abafaram. Então, essas obras da Ashken School começaram a ser vistas com outros olhos, assim, com olhos menos agressivos. E olha que interessante, muitos diziam que o trabalho desses artistas da Ashken School era muito além do tempo para 1910, mas também, a partir de 1920, começou a ser tido como ultrapassado, então eles ficaram ali no meio do caminho. Era como se fosse um movimento que surgiu na época errada. E como eu já havia dito lá no início, o trabalho dos artistas da Ashken School foi sempre associado com o trabalho do Grupo The Age, Apesar de apenas cinco integrantes desse último grupo fazerem parte do Ashken School. Os outros três integrantes do Grupo The Age tinham um trabalho muito diferente dos demais. Eram eles. Arthur B. Davies, Ernest Lawson e Maurice Prendergast. E a primeira exposição do Grupo The Age que trouxe visibilidade internacional para esse grupo aconteceu somente em 1908, alguns anos depois do início do estilo Ashken. Então, essa exposição de 1908 aconteceu na Galeria Macbeth, em Nova York, e tinha a intenção de criticar a política tão restritiva da Academia Nacional de Design que tornava a seleção de obras que seriam expostas muito complicada ou muito difícil. Então, eles queriam democratizar a arte e mostrar que uma nova temática poderia ser aceita e que talvez essa arte nova que surgiu aproximasse mais a relação entre prática artística e vida moderna. Essa exposição funcionou como uma grande janela. Tanto as obras quanto artistas da Ashken se tornaram muito conhecidos a partir daí. E as suas obras também começaram a valer muito mais dinheiro. E essa exposição fez tanto sucesso que quando ela encerrou em Nova York acabou fazendo um tour por Chicago, Toledo, Pittsburgh e Indianápolis e várias outras cidades. Sobre a exposição, disse um historiador da arte chamado Judith Zilcer. Ao levar a sua arte diretamente ao público americano, o grupo The Eight demonstrou que a cultura, o provincianismo nos Estados Unidos, era menos penetrante do que o contemporâneo e os relatos subsequentes do período haviam inferido. Da mesma forma que esse grupo não foi uma junção muito bem programada desses artistas, aconteceu meio que por acaso, o final também foi da mesma forma. Quando as vanguardas europeias acabaram chegando nos Estados Unidos, esse tema acabou não sendo tão interessante quanto a novidade do modernismo com todas as características que fazem parte desse grande movimento. Tem um artista muito famoso chamado Edward Hopper, que muitos historiadores, muitos livros falam que ele fez parte desse movimento. Na verdade, o trabalho dele foi posterior, mas ele tem características muito próprias, principalmente no que diz respeito à temática abordada pela Ashken. Mas o trabalho dele é mais voltado para o realismo e também representa outros assuntos que não falam somente sobre a pobreza ou os bairros menos favorecidos. Ele representava cenas belíssimas de paisagens urbanas, mas também de paisagens rurais, com um contexto muito mais subjetivo. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse artista, procura aqui embaixo que tem um vídeo maravilhoso que eu falo sobre o trabalho dele. E você? Já conhecia Ashken School? Já tinha ouvido falar sobre esse movimento? Põe aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo. Antes de sair desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo e fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Obrigado.